Com Giuseppe Conte de saída, Mario Draghi entrou em cena para liderar um novo executivo italiano. O ex-presidente do Banco Central Europeu tomou formalmente posse este sábado numa cerimónia no Palácio Presidencial. Encabeçará um governo de unidade nacional e tem pela frente a Hercule a missão de combater a crise da pandemia de Covid-19 e de revitalizar a economia. Draghi substitui Giuseppe Conte, que apresentou recentemente a demissão. Em causa está a falta de apoio à coligação governamental depois da crise provocada pela saída do Partido Itália Viva de Matteo Renzi. O líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, ficará com a pasta dos negócios estrangeiros. Para a indústria, Draghi chamou Giancarlo Giorgetti, líder da Liga de Matteo Salvini. Marta Cartabia ficará com a justiça e Helena Bonetti mantém a pasta da igualdade e família. Daniela Franco, vice-governador do Banco Central italiano, fica com a pasta da economia. A saúde foi entregue ao anterior ministro Roberto Speranza. Na próxima semana, Mario Draghi enfrenta o voto de confiança do Parlamento. A saúde foi entregue ao voto de confiança do Parlamento.